O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, fez visita oficial ao Brasil. Na cerimônia de recepção no Palácio do Planalto, ele passou em revistas-tropas. Após subir a rampa do Planalto, Juan Manuel Santos foi recebido pelo presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer Os dois chefes de Estado fizeram a tradicional foto oficial e o cumprimento às delegações. Após o protocolo oficial, seguiram para uma reunião bilateral ampliada. Após a reunião, os chefes de Estado participaram da cerimônia de assinatura de atos. Foram assinados um acordo de cooperação para a agricultura familiar e o desenvolvimento rural, uma declaração sobre certificado de origem digital e um memorando para a cooperação bilateral em matéria de micro, pequenas e médias empresas e artesanatos. Segundo o presidente Michel Temer, o encontro foi muito produtivo e foram discutidos temas do dia a dia dos povos dos dois países, como segurança pública, comércio, investimentos, fronteiras e combate ao crime organizado. Na verdade, nós vamos fazer uma declaração à imprensa. Obrigado, senhoras e senhores ministros de Estado, integrantes das delegações, e dizer que, naturalmente, é uma honra receber o presidente Santos e sua delegação. E esta visita realiza-se num momento especialmente produtivo das relações entre o Brasil e a Colômbia. E devo registrar que nós tivemos um encontro muito produtivo. Aliás, basta verificar que um encontro que duraria uma hora e pouco durou mais de duas horas, quase duas horas e meia. Um encontro que foi muito produtivo, todos os ministros se manifestaram sobre os mais variados temas, e temas que dizem respeito ao dia a dia dos brasileiros e colombianos, como, por exemplo, segurança pública, comércio, investimentos, agricultura, as questões de fronteira, nos detivemos muito nas questões de fronteira. E em todos desses dois últimos anos, houve, naturalmente, consideráveis avanços nestas áreas. E conversamos também sobre uma questão que, naturalmente, angustia brasileiros e colombianos, como falei, das fronteiras, a questão da segurança pública. E tratamos também, naturalmente, do combate ao crime organizado. E nós queremos, naturalmente, reforçar cada vez mais as nossas fronteiras. Nossos ministros da segurança, da defesa, da justiça, e, de igual maneira, os seus homólogos, no caso da Colômbia, tiveram uma ampla discussão a respeito desses temas. E, na frente econômica, nós verificamos, com muito entusiasmo, o aumento de 25% em nosso comércio. E verificamos que há potencial para fazermos ainda muito mais. Aliás, no ano passado, entrou em vigor o novo acordo comercial Mercosul-Colômbia. Este acordo ampliou a liberalização do comércio para quase toda a pauta tarifária. E, portanto, estamos tratando de novas oportunidades de negócios junto ao setor privado. E estamos muito perto também de concluir um acordo entre o Brasil. O Brasil e a Colômbia já foi feito, mas o Mercosul e a Colômbia. E eu sugeri ao presidente Santos que também iniciássemos negociações para um acordo sobre compras governamentais. Aliás, houve aqui vários acordos assinados entre o Brasil e a Colômbia. E vejam que é um momento de especial convergência entre os nossos países. Tanto que o presidente Santos e eu, naturalmente, patrocinaremos com muito entusiasmo um acordo do Mercosul com a Aliança para o Pacífico. Conversamos muito sobre este tema e há clima, há condições para este acordo. Não deixei, naturalmente, de elogiar o presidente Santos pelo processo de paz que ele encabeçou na Colômbia. Aliás, recordei que em 2016, quando me pronunciei na ONU, fiz questão de cumprimentar o presidente Santos por aquela, naquele exato momento, estava sendo feita aquela pacificação com as Farc. E sua excelência continua no mesmo trabalho. E, aliás, felicíssimo, porque nas eleições, pela primeira vez, depois de muitos anos, os guerreireiros da Farc puderam depositar o seu voto. Portanto, nós queremos também cooperar, como cooperamos, com esta paz que se estabeleceu na Colômbia. E também, evidentemente, tratamos da situação da Venezuela. Este êxodo venezuelano para o Brasil e para a Colômbia perturba os países da América Latina. E nós fizemos questão de evidenciar que a nossa relação com a Venezuela, pelo menos da parte do Brasil e, certamente, da Colômbia, é uma relação institucional. É de Estado a Estado. Mas não significa que nós patrocinemos o que está acontecendo na Venezuela sob o foco político. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Portanto, toda a nossa ênfase sob o foco político em relação à Venezuela se deu nessa direção. E, evidentemente, também não deixei, mais uma vez, de agradecer, é um agradecimento permanente. Quando nós tivemos a tragédia aérea com os jogadores do Chapecoense na Colômbia, a solidariedade do governo colombiano e do povo colombiano sensibilizou a todos nós. Fiz questão de ressaltar este fato, portanto, produzindo mais um agradecimento. E, curiosamente, pude verificar que esta tragédia, de alguma maneira, aproximou mais ainda os nossos povos e os nossos governos. Nós lamentamos muito o que aconteceu, mas aquilo revelou a grandeza do povo colombiano, que foi capaz de solidarizar-se com o Brasil neste momento deste trágico acontecimento. Portanto, mais uma vez, eu agradeço a visita do presidente Santos. Espero que leve uma boa impressão do nosso país, como nós temos, naturalmente, da Colômbia. Nesse momento, fará uso da palavra o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente Temer. Há quase quatro anos que não visitava essa terra maravilhosa, cheia de vida, cheia de cores, e com uma grande vocação para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras de boas-vindas à minha delegação. Os colombianos, nós estamos sentindo-nos na nossa própria casa. Brasil e a Colômbia, somos nações irmãs. Estamos unidos pela história, por uma maravilhosa diversidade étnica e cultural, assim como por um grande tesouro ambiental que nos torna os dois países mais biodiversos do mundo. Somos também aqueles dois países mais populosos da América do Sul e isso também temos um amor enorme pelo futebol. Já desejo ao presidente grande êxito no Mundial de Futebol. Espero que nos encontremos mais uma vez, bem lá na frente, bem no final do campeonato, e que dessa vez, espero que a Colômbia leve a melhor. É um grande prazer visitar o Brasil, estreitar os laços entre os nossos países e tornar-se mais profunda e estreita a nossa agenda bilateral. E essa tem sido uma prioridade para mim, para o meu governo, ao longo de todos esses oito anos que já ocupei a presidência. Com essa visita, temos três instrumentos de cooperações que foram concretados. Um deles, a agricultura familiar, que é muito importante no pós-conflito Farx. E outro das pequenas e medianas empresas, com uma ênfase no setor do artesanato. E o último deles, os certificados digitais, para poder facilitar o comércio. Este último é muito importante, porque uma das nossas prioridades é fortalecer, precisamente, o comércio binacional. O Brasil é o oitavo destino das exportações colombianas e o quarto origem, a quarta origem das nossas importações. O comércio bilateral é favorável para o Brasil, mas em ambos os casos é muito pequeno. Perante o seu enorme potencial ainda existente, queremos também fortalecer o investimento dos nossos países. No terceiro trimestre do ano passado, o investimento estrangeiro direto no Brasil e na Colômbia foi de 40 milhões de dólares, enquanto a da Colômbia foi de quase 300 milhões de dólares, dessa ordem. E o que eu falei aos empresários brasileiros, essa manhã, sempre é bem-vinda o investimento brasileiro no nosso país. Nós queremos fazer, sim, negócios cada vez maiores com vocês, mais com vocês, aprendendo com o Brasil e crescendo juntos. Com o presidente Temer, também ratificamos a nossa decisão de continuar fortalecendo a nossa relação em matéria de defesa e de segurança. Aqui, podemos trabalhar juntos em muitas frentes. Podemos continuar, por exemplo, trabalhando em frente à inteligência. O crime organizado se enfrenta de várias formas, mas aquela mais efetiva é a inteligência. Continuar combatendo o narcotráfico, continuar combatendo os criminosos que se aproveitam da nossa fronteira. Também vamos continuar trabalhando para o desenvolvimento das fronteiras, promovendo temas como saúde, o fortalecimento institucional, inclusive a inclusão financeira, que é tão importante para o bem-estar dessas populações. Nós vamos fazer ênfase especial em combater a mineração ilegal, que é um fronte onde temos esse desafio em comum. Por conta da crise humanitária da que sofre a Venezuela, como falou bem o presidente Temer, nossos dois países cada vez mais recebem venezuelanos que buscam melhores condições de vida do outro lado da fronteira, com o governo do Brasil, com o presidente Temer. Nós entramos em um acordo de ir trocando informações e experiências para poder ajudar aqueles venezuelanos que estão fugindo das crises e buscar a melhor forma para fazer frente a esta situação, que tanto no Brasil como na Colômbia é inédita. E fazemos, mais uma vez, um chamado ao presidente Maduro para que aceite a ajuda humanitária que vários países, entre eles o Brasil e a Colômbia, oferecemos. Não entendemos como recusam esse tipo de ajuda quando a crise humanitária, que, na qual padece o povo venezuelano, está se agravando dia após dia. E continuaremos, Brasil e Colômbia, trabalhando em todos os frentes para que, na pronta recuperação da democracia da Venezuela. Uma vez mais, presidente Temer, muito obrigado pelo apoio do Brasil à construção da paz na Colômbia. Além de dar-nos o seu apoio no processo de paz que tivemos com as Farc e que ser também auxiliador nos processos de paz, nos auxiliou também no pós-conflito, em duas frentes muito importantes. Na retirada de minas, é um exercício muito importante, mas também maravilhoso, como depois de tantos anos de guerra, de ser o segundo país onde se tem mais minas no mundo e você vai limpando os municípios, pós-municípios de minas antipessoais. Você vê esses camponeses, esses habitantes livres do medo, porque agora já estão livres das minas. Isso é uma mudança muito importante. O Brasil aportou de forma enorme a essa nova situação. Também o desenvolvimento rural, onde o Brasil tem tanta experiência e é um dos setores com maiores potenciais na Colômbia, depois de haver liberado, de certa forma, regiões imensas e que podemos agora produzir. Nós fixamos uma meta muito ambiciosa. Aqui no ano de 2021, sejamos um país livre totalmente de minas, de campos minados. E acho que com o apoio que estamos recebendo do Brasil, vamos atingir essa meta. Em matéria de desenvolvimento rural, existe um aspecto especial que é o da agricultura familiar e do cadastro. O Brasil também nos está ajudando de forma muito importante. Também quero destacar o apoio do Brasil na iniciativa de diplomacia desportiva, de diplomacia cultural, que promoveu na nossa chanceleria um trabalho conjunto, o que estamos fazendo para impulsionar a mobilidade estudantil, cada vez mais estudantes colombianos no Brasil e estudantes brasileiros na Colômbia. A participação de especialistas internacionais em eventos acadêmicos e o ensino dos nossos idiomas, também as novas oportunidades que nos são oferecidas, um novo marco comercial no qual estamos agora operando o Brasil e a Colômbia através do Mercosul e através da Aliança do Pacífico. Estamos muito contentes de comprovar que o fluxo de turistas está crescendo de forma importante. Cerca de 200 mil cidadãos brasileiros foram para a Colômbia e cerca de 100 mil vieram da Colômbia ao Brasil. Esse é um incremento, um crescimento muito importante. E aí também temos um grande potencial para poder fortalecer esta indústria sem chaminés. que o mundo inteiro está tratando de competir por elas e o Brasil e a Colômbia têm vantagens muito especiais para a atração de mais e mais turistas. Como falava ao início, o Brasil e a Colômbia, nós compartilhamos o maior tesouro nacional do mundo, que é a Amazônia. E aprecio muito a iniciativa que se estabeleceu ou que se colocou sobre a mesa para o estabelecimento de um corredor ecológico e cultural entre os Andes, Amazônia e o Atlântico. E o Brasil tem, então, aí um papel muito importante, talvez o mais importante para cumprir. O Brasil é um líder natural, isso é óbvio. É importante o seu apoio na formulação, implementação de projetos e estratégias que permitam tornar realidade esse empenho de proteger a biodiversidade, o meio ambiente e isso é uma tarefa vital para o futuro de nossos povos, mas, sobretudo, para o futuro de todo o mundo. Igualmente, é fundamental que possamos implementar o acordo entre Letícia e Tabatinga, o acordo de fronteiras. Isso vai ter um grande impacto no nosso comércio fronteiriço, como bem aqueles programas binacionais em saúde e desenvolvimento. Finalmente, presidente Temer. É uma paradoxa, como explicava, que muitas vezes as tragédias unem as pessoas e unem também aos povos. Esse trágico acidente da equipe de futebol em Medellín, sentimos como se tivesse sido de jogadores colombianos e, nesse momento, os colombianos nos tornamos brasileiros e essa solidariedade ficou ali marcada para toda a vida. O apreço, a admiração que os colombianos sentimos pelo Brasil se somou, aumentou e essa tragédia, nós a convertimos em uma oportunidade para poder continuar fortalecendo os nossos laços em todo o sentido. Por isso, eu gostaria de reiterar, presidente Temer e a todo o povo brasileiro, esse amor e esse apreço, esse carinho que sentimos nós, os colombianos, por vocês, os brasileiros. E, mais uma vez, presidente Temer, muito obrigado por receber-nos com essa generosidade, com esses braços e corações abertos. Será um grande prazer visitar esse país e sempre viremos aqui e nos sentiremos em nossa casa, porque assim nos sentimos. Vocês também têm a sua casa lá em Colômbia conosco. Muito obrigado. A visita oficial terminou no Palácio do Itamaraty, onde foi oferecido um almoço conforme a tradição. Bom, presidente Santos, que não seja por falta de discurso. Nós já fizemos vários hoje, mas é tradicional o brinde que se faz num almoço dessa natureza, para reiterar, na verdade, a satisfação, a honra, a alegria que nós temos em recebê-lo no Brasil. Vossa Excelência, que já é um amigo do nosso país. Aliás, em 2010, menos de um mês depois de sua posse, fez do nosso país o seu primeiro destino internacional. Portanto, é com muita satisfação que nós voltamos a recebê-lo neste momento. E hoje, eu reitero, já disse há pouco, que o Brasil, a Colômbia, é um país que percorre de maneira corajosa o caminho da paz. Interessante a ideia de coragem, muitas vezes está ligada à ideia do conflito, da guerra, mas não é. A maior coragem é você harmonizar as relações dentro do país. Portanto, buscar a paz. Isto que é verdadeiramente corajoso. E não foi sem razão que Vossa Excelência recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E por isso, presidente, nós, pelas relações que temos, pelas relações que entretemos ao longo do tempo e pelas relações que hoje se solidificaram mais ainda, nós queremos cada vez ser parceiros de uma América do Sul, de paz, cooperação e prosperidade. Portanto, estamos prontos a continuar trabalhando pela região, pela democracia, pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento sustentável. Especialmente preocupados com as nossas crianças. Daqui a pouco, o Osmar Terra estará nos recepcionando, o Osmar Terra é o nosso ministro de Desenvolvimento Social, estará nos recepcionando a todos para um evento sobre um programa chamado Criança Feliz. E eu sei que Vossa Excelência é apaixonado por esse tema e cultor dessa matéria. Portanto, é um grande prazer para nós que nós estejamos a recebê-lo mais uma vez. Eu reitero aqui, o que já reiterei em várias manifestações anteriores, sobre o agradecimento que nós temos pela solidariedade do povo colombiano por ocasião daquele trágico acidente aéreo que vitimou os jogadores do Chapecoense. De modo que eu quero fazer um brinde ao presidente Santos e cumprimentar a toda a sua delegação e a nossa delegação. Obrigada. Obrigada. Muito boa tarde a todos, apreciado presidente. E este ano, os brasileiros e colombianos estão preparados para escolher os nossos sucessores. e a você e a mim esperam-se uma nova etapa. Certamente teremos uma responsabilidade também para nossas famílias e para conseguir levar à frente os nossos projetos pessoais. O senhor me conta, por exemplo, que publicou um livro de poemas e que gostaria de escrever uma novela, um romance, e eu tentarei dedicar-me ao que o senhor realizou por tantos anos, que é o ensino. No fundo, professores e líderes políticos compartem o mesmo propósito, sentam as bases de um futuro melhor para as novas delegações. Somos nações fortes com um grande potencial e o nosso destino está na mão, que crescem e sonham no Brasil e na Colômbia. Isso o senhor sabe muito bem. As nossas esposas que foram aqui assumiram a tarefa de trabalhar pela infância e algo tão determinante na vida de um ser humano. Para mim, também, em carne própria ou em minha pessoa, como dizemos, vou ter uma pessoa na primeira infância, quando eu saio da presidência, porque serei avô pela primeira vez. Mas, neste ano de 2018, a Colômbia e o Brasil nos unem uma paixão muito grande, que é o futebol. E o Mundial está... As duas seleções estão em um grande momento e tenho certeza que irão muito bem, se sairão muito bem. Presidente, apesar de compartilhar 1.600 quilômetros de fronteira, durante muito tempo, Colômbia e Brasil não tiramos o maior proveito de sermos vizinhos. Entendemos que temos muitos objetivos em comum e que, neste mundo globalizado, as oportunidades de melhorar se multiplicam quando trabalhamos juntos. Então, nós, quando unimos esforços e corações, como no caso da tragédia da Chapecoense, continuaremos demonstrando que isso nos marcou a nós, colombianos e aos brasileiros. Nos tocou nos nossos corações, ficou marcado em nossos corações. Nunca esqueceremos o valioso apoio que o Brasil nos deu em busca da paz. Deixamos para trás o lastro de uma guerra de mais de 50 anos e o Brasil tem sido permanentemente ativo nesse processo. Além do que, como dois países mais biodiversos do mundo, compartilhamos a grande responsabilidade de proteger e preservar as nossas riquezas naturais, entre elas a Amazônia, que é o pulmão deste planeta. Estou convencido de que, somando vontades, poderemos enviar uma mensagem de compromisso ambiental para todo o mundo. Querido presidente, admiramos o Brasil. Queremos o Brasil pela sua cultura, pela sua pungência, pela sua capacidade única de reinventar-se, superar as dificuldades pelas suas pessoas, o seu povo, a sua música, pelo seu futuro, que é o mesmo da América Latina. Que seja esta, então, uma oportunidade para estreitar ainda mais os laços que nos uniram e continuar trabalhando para os nossos e pelos nossos povos. Eu gostaria de convidar todos a um brinde ao Brasil e ao seu grande povo brasileiro, ao senhor presidente. Saúde. Saúde. Saúde.